Olá, sejam muito bem-vindos ao Portal Eleitoral Norte aqui com vocês. Eu, Regiane de Camargo e... E eu, galera, Cristian Saio. Mais uma noite incrível nesta praia grande iluminada e diferente. Gostoso demais estar aqui nesta noite. Que domingo incrível, né, Rê? Fala aí. É, pessoal, a praia grande iluminada chama a atenção aí de muitos turistas e favorece também os moradores locais aqui de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Assim, as famílias poderão curtir... Tudo mudou, né, Rê? Deu vida para um local, porque muita gente está vindo para cá passear. Vimos também esses dias o pessoal empirando pipa à noite. Vocês têm noção? À noite de empirar pipa? Agora é possível. Portal Eleitoral Norte trazendo para vocês. Já gravamos essa semana aqui. E tem mais, galera. E muita coisa para acontecer no canal. Então fica ligadinho aí. Se você ainda não é inscrito, convidamos você para se inscrever, curtir e compartilhar com a família. Esse momento aqui é inovador. Quem vai vir curtir o Ubatuba daqui para frente vai poder vir para cá, colocar as cadeiras, né, Rê? Fala aí. Olha lá a família lá, Rê. Exatamente, pessoal. É, os papais jogando futebol com os filhos. Esses dias a gente veio e tomou um café, né, Thalio? Olha que lindo, Rê. O edifício mais visitado é no nosso canal e mais comentário também pela sua beleza. Vamos com a gente, galera. Vamos até o sonho. Tchau, tchau. Para quem vem ou está na Praia Grande, a culinária aqui é diversificada. Tem vários trailers de lanches aqui. Você pode escolher o que você deseja. E tem também várias lojas de lembrancinhas. Então vem para cá. Vem curtir com a família Ubatuba Praia Grande. Coisa linda essa noite, hein? Tchau, tchau. Estamos chegando no final do Capitão Felipe, onde esse cruzamento aqui tem ali à direita o Bem Vindo Batuba, o Bem Vindo Batuba. É isso mesmo, galera. E agora nós estamos indo em direção ao centro de Itaguá. Vem com a gente. Tenho certeza que você vai gostar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o que está passando agora. Vamos de McDonald's hoje, Rê? Eu não, mas eu amo muito tudo isso. Uma delícia. Galera, você que está ligadinha aí, vaga de emprego no McDonald's. Anota o endereço aí e tem condições especiais. Vem para cá. Você que mora em Ubatuba, principalmente, dá uma olhadinha aí. Salário mais benefício acima de R$2.070. Somente 7 horas de trabalho. Incrível, né, Rê? Com certeza. Uma oportunidade única e ainda de você fazer carreira. Top demais, galera. E carreira em uma multinacional. Vale muito a pena. Vem para cá. McDonald's te espera, hein? Oportunidade demais, galera. Estamos passando agora pela ossada da baleia real de uma filhote juba. Ainda mais numa época de baleia, né, Rê? É impressionante. Temos várias baleias passando aqui pelo litoral norte de São Paulo. Estamos na Praça da Baleia, chegando na Rua Guarani, uma das suas mais visitadas de Ubatuba. A mais queridinha. Rê, está pensando em jantar onde? Você já se decidiu? Ah, eu estou com um pouco de dúvida, Salles. Por quê? O que você está pensando em comer? Fala para a galera aí, vai. Bom, já que estamos passando aqui pela frente da vitrine, já me lembrou aquele gosto do nhoque da vovó. Vamos nessa? Vamos então. Galera, eu já está, na minha cabeça já está definido. Se a Rê vai comer o nhoque, eu vou comer uma lasanha. Então vem com a gente. Tenho certeza que você vai amar. Uma delícia. Ubatuba. Lugar certo para você ver jantar. Chegamos aqui no centro, que domingo incrível. Dia 21 de julho de 2024 eu estou aqui. O clima está movimentado. Você está ligadinho no portal Letra da Norte. Se você não está, já chega com aquele seu joinha. Se inscreva, se possível. Logicamente para você não perder nenhum conteúdo, porque daqui para frente, galera, o clima vai começar a esquentar. Estamos chegando aqui. Eita, o frio já foi. Para quem está acompanhando o canal, eu e a Rê, ontem nós estivemos aqui. Comemos lá na Apocalipse. E hoje é dia de a gente jantar uma comidinha diferente. Eu vou me arriscar hoje de uma lasanha. A Rê vai... Estava louca para comer o nhoque. Para quem não sabe onde eu estou, eu sou em Ubatuba. É isso mesmo, aqui na Praça da Baleia, tudo iluminado, galera. Olha lá. Onde está azulzinho, lá é a baleia, a ossada da baleia, que encalhou no ano de 2000. Para quem já sabe a história, né? E ali foi montada a ossada real. E estamos aqui, ó, a quadra de Ubatuba. E de frente, galera, a vitrine, pizzas e massas. Se você não conhece, fica aqui. É o meu convite para você vir para cá comer uma comidinha italiana. Que delícia, hein? É isso mesmo, galera. Tem pedaços de pizza a R$12,90, você que vem para cá. E também tem porpetone, galera, a R$14,90. Dica aí a dica, porque você está vindo para cá. Para quem não viu aí, volta os nossos vídeos. Porpetone é uma delícia. Hoje eu vou de lasanha. Não tem jeito, galera. Olha aí, que gostoso. Tem música ao vivo, geralmente, aqui. E a Rê já está sentadinha me esperando, hein? Eita, Rê. Vem para cá, vem. Vamos conversar. Rê, estava louca para comer o nhoque, é? Tava. É hora de chegar aqui para comer aquele nhoque gostoso que tem aqui na vitrine, pizzas e massas. Uma delícia. Eu já falei aqui que eu vou, olha que gostoso o clima aqui, galera. De sábado, geralmente, tem música ao vivo. O clima é sofisticado. Para quem não sabe, estamos do lado do Rio Tavares. É isso mesmo. Você senta aqui com música ao vivo. Vem para cá. De frente aqui já é a praia do Itaguá. É o Rio Tavares. deságua no mar. Exatamente, galera. E ainda você tem a opção de levar criançada no aquário. Rê. Uma delícia. Eita, está com fome, Rê? Não estou me senta fome, não. Mas... Vou ser bem sincero, mas chegou a hora da janta, né? Hora da janta é uma hora sagrada. E nós estamos aqui agradecendo a Deus por... Nós estamos aqui, novamente, vitrine, pizzas e massas. Uma opção fantástica para quem vem para cá. Lotado, né, Rê? Viu o trânsito aí? Já acompanhou o trânsito aí? Chegamos aqui, galera. Mas está uma fila para chegar aqui. Domingão, dia 21 de julho. Eu não acreditava que estava assim, né, Rê? Olha aí. É, hoje está bombando aqui o centro, pessoal. O pessoal está curtindo as férias aqui. E hoje deu praia, hein? Tinha muita gente na praia hoje curtindo. Famílias, com a criançada. O mar estava lindo demais, né, Salles? Quem perdeu, quem não veio, né, Rê? E se você está procurando um lugar para vir aqui para o Litoral Norte, conta sempre com a gente. Porque daqui pra frente tem mais. Estamos aí já nas vésperas do Festival do Camarão. E eu e a Rê vamos estar lá. E ontem nós comemos um camarão numa pizza, galera. Você não viu? Volta lá onde está o card do Jacã, galera. É isso mesmo. A capa está o Jacã. Visita o card aí você vai ficar de boca aberta. Foi bom demais, não foi, Rê? Demais. Então, galera, agora é a hora de jantar. Então fica ligadinho com a gente aí, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fizemos o pedido e estamos aqui, galera. Que gostoso. E está movimentado demais. Domingão. Que isso. Eu pensei que a galera já estava retornando, né? Geralmente. Mas acontece muito no domingo. Mas hoje surpreendeu. Mesmo no mês de férias, muita gente acredita que esticou para segunda-feira. Tá aí, galera. Olha aí que gostoso, hein? Deixa eu diminuir esse zoom aqui. Bacana. E a Rê Chabixamó ali, ó. Muita gente entrando aqui porque a vitrine é diferenciada, galera. Tem ainda pedaços de pizza 12,90. Dá uma olhada aí que gostoso. Um ambiente bacana. E você pode vir aqui comer esse seu talharim, lasanha, rondelle. Eita, que gostoso, hein? É isso aí, galera. E agora é a hora de a gente jantar. A Rê está ali batendo papo, chegou na mesa e eu vou para lá. Segura aí. Rê, chegou já, né? Fala para mim. Tá bom enxergar esse nhoque. Olha que gostoso. Vamos ver se é igual o nhoque da vovó, hein? Que delícia, né? E daqui é 100, só. Muito bom mesmo. E chegou a minha lasanha, né? A gente pediu uma lasanha, a bolognese, a bolognese também. Top demais você que está ligadinho no portal Itaú Norte. Estamos aqui de frente com o aquário. Você não vai errar. É exatamente isso, galera. O Aquaranei é uma das suas mais famosas aqui de Ubatuba. Você chegando aqui, tenho certeza que você vai amar esse lugar. Esse é o nosso convite de hoje. Eu venho para cá porque agora é hora de jantar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.